Jogo rap, teu branco irá crescer Quando a trombeta tocar, na porta vou te esperar Pra nossa união se consumar Vou lutar por você, até em outra dimensão Quando a sirene tocar, meu coração dança Quando uso sua voz no celular Eu oro pra Deus te proteger Os seus caminhos guia, não importa a data, a hora ou o lugar Eu nasci pra te amar Lígia, 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 Lígia Não importa a data, a hora ou o lugar Nosso amor tá escrito nas estrelas Se precisar eu te dou meu coração Não quero te ver sofrer Não quero te machucar Quero ser seu amigo, amante, namorado e marido A minha felicidade é o teu sorriso Teu amor, o meu abrigo Somos felizes porque ninguém é feliz sozinho Eu oro pra Deus te proteger Eu oro pra Deus te proteger Os seus caminhos guiar Eu oro pra Deus, não importa a data, a hora ou o lugar Eu nasci pra te amar Lígia, 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 Lígia Lígia, Lígia, Lígia Eu nasci pra te amar Quando ouço a sua voz no celular Quando some triste Ela fica, fica Triste e ela fica Ela fica, ela fica também Eu oro pra Deus te proteger Eu oro pra Deus te proteger Te proteger os seus caminhos guiar Não importa a data, a hora ou o lugar Eu nasci pra te amar Lígia, 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 Lígia Somos felizes porque ninguém é feliz sozinho Pra todos os lugares que eu vou Acabam no teu sorriso No teu caminho Acabam no teu corriso Se inscreva no canal.